Vi a Santíssima Virgem com sua mãe Santana fazendo trabalhos de malha, preparando tapetes, ligaduras e panos. José estava a caminho, voltando de Jerusalém, para onde tinha levado animais para o sacrifício. Passando pela meia-noite pelo campo de Chinque, às seis léguas de Nazaré, apareceu-lhe um anjo, com o aviso de partir imediatamente com Maria para Belém, pois era ali que ela devia dar à luz o filho. Ordenou-lhe também que levasse, além do jumento em que Maria devia viajar, uma jumentinha de um ano, que deixasse esta correr livre e seguisse o caminho que ela tomasse. José comunicou a Maria e Ana o que lhe fora dito, então se prepararam para a partida imediata. Ana ficou muito aflita. A Virgem Santíssima, porém, já sabia antes que devia dar à luz o filho em Belém, mas na sua humildade calara-se. Vi José e Maria partirem, acompanhados por Ana, Maria de Cléofas e alguns criados. Até o campo de Ginim, onde se separaram, despedindo-se comovidos.